E aí galerinha, tô aqui no posto dois irmãos aí ó, agora a caravana siga bem, apresentando seus caminhões novos aí, olha os grutos aí, não dá pra passar muito aí que eu tô carregado aí, tô na correria aí, não vai dar pra fazer muita coisa aí não. Tô montando aí ó, vai ter um palco aí pelo jeito. Vamos dar uma olhadinha aqui por dentro aqui. Dá pra dar uma olhadinha aí, botar no meu canal lá galera, beleza? O que que apresenta esse caminhão novo de vocês aí ó, que tá a exposição aí, como que é o nome do senhor? Sr. Valmir, estamos aqui com o Sr. Valmir, o senhor é representante deles, Master Drive. O senhor podia falar um pouquinho pra nós desse novo caminhão ali, Sr. Valmir? É, dá pra nós dar uma olhadinha lá? Eu sou caminhoneiro, trabalho com aquele Scania lá ó, sou motorista há 25 anos, tenho um canal no YouTube que chama-se Diário de Bordo de um Caminhoneiro. Meus vídeos são totalmente instrucionais, sobre direção econômica, sobre condução segura, são mais de 5 milhões de visualizações no YouTube, por todo mundo, Alemanha, Canadá, França, Portugal, Japão, tem mais de 18 mil seguidores meu no YouTube, mais o meu canal no Facebook também, que é Diário de Bordo de um Caminhoneiro. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa nova atração da Mercedes, que é o 2646, o Atos. O que que ele traz de novidade pra nós agora, Sr. Valmir? Esse caminhão vem com uma novidade boa pra vocês aí, que é do trecho da estrada. Deixa eu fechar aqui pra ficar menos barulhos. Então, barulho lá da rodovia. É um caminhão que já vem com a caixa bem sofisticada, entendeu? Caixa de câmbio bem sofisticada. Ele tem sistema de segurança muito boa. Ele tem aqui o freio estágio dele, aqui, ó. Esse é o retarde dele, no caso, seria, né? 5 estágio tem aqui, ó. Freio retarde. Tá? Ele tem o sistema de distância dele, que é ativado. Você pode, se você puxar no volante, você não vai bater na traseira do outro carro. E se ele tem que ser ativado ou ele é automático? Tem que ser ativado. Isso aí você ativa ele pra poder usar. Ele, se ele chegar a uma certa distância, ele vai automáticamente emitir um alerta ou vai frear? Ele segura. Ele vai segurar. Ele segura. Tem sensor de faixa, né? Você cochilou também, saiu da faixa, ele vai trocar o alarme. Ar-condicionado, sistema dele inteligente. O que que é esse sistema inteligente do ar-condicionado, Valmir? Ele, você ligou ele, ele chegou naquela temperatura que você programou, ele desliga. Uhum. Daí ele passa já pro modo econômico. Ele vai manter aquela temperatura. Isso, já passa pro modo econômico. Baixou aquela temperatura da gabine. Isso. Ele desliga automaticamente. É automático. O cofre do motor sumiu. Sumiu o cofre do motor. Uhum. Aí ele veio aqui com dois gavetões aqui embaixo, ó. Bastante espaço, hein, Salvador? Dois gavetões grandes. Uhum. Aqui você tem uma mesa aqui, ó. Você puxa ela aqui, ó. Fazer uma refeição. Apenas que tá pouca iluminação aqui, senhor Valir. Se eu tivesse como ligar mais a outra luz ali, pra não ficar um pouquinho mais clara aqui, ó. Esqueci de ligar o flash aqui. Deixa eu ver o meu chamei aqui. É, uma é luz paquera, né? Ah, leitura. Uma é luz paquera. Ela tá acendendo, não acende todas elas não, né? Não, ela é luz paquera aqui, ó. Tá, deixa eu botar o flash aqui. Fica melhor. Olha com o flash aqui, vai ficar melhor. E o sistema de amortecedor da gabina? Nossa empresa, ela tem usado, você vai dizer. E o pessoal reclamava muito que ele era com mola. Ele era com mola, era muito secão. Esse acabou. Eu fiz uma viagem pro Ceará com o 2646. Eu achei ele, assim, muito secão a gabina dele, porque ele não era com mola o sistema atrás dele. Esse aqui já é com bolsa de ar. Esse já veio mais macio, né? E essa, eu ouvi falar que ele tem um sistema de purificação de ar na gabina, alguma coisa assim. Esse sistema aqui, o que que ele serve isso aqui, senhor? Não, esse aí é o sistema dele de alarme, né? Você programa o alarme dele pra ele despertar, atravar as portas, tudo, né? O que ele tem aqui, o teto solar, ó. Automático. O teto solar automático aqui. Essa interligação com o aparelho, ele é ativado? Esse é ativado. Você pode ouvir o som do aparelho? Você pode ouvir o som de ouvida. Hum, tá. Por que que eles não fazem esses caminhões com entrada pra pendrive? Com entrada pra pendrive. Por que que não fazem isso? Será que é opcional? Coisas que a gente, no dia a dia, a gente tem que ir passando pra eles. Pra eles poderem... Vamos partir pra parte mecânica, né? Essa parte de bloqueio diferencial dele, como que ele tá trabalhando, senhor? Primeiro estágio, segundo estágio. Bloqueio em X. E o que que eu... Aí você tem o Power aqui, que é a potência, né? Que aumenta a potência dele. E o... Falaram que ele é bebedor, senhor. Esse caminhão é bebedor? Mas esse caminhão já veio com sistema econômico. É. Ele, em certa velocidade, ele desacopla a caixa, o motor roda livre. E não gasta combustível. É. Ele é V6, V8. Esse é o V8. V8, esse. Ele... Qual o poder de tração dele? Você pode arrastar o que nele aí? 73 toneladas. Tranquilamente. Vai embora. Esse caminhão é traçado, né? E o torque dele, senhor? Como é que ficou o torque dele pra subidão aí? Ixi. Os caras chamavam o mercedão de mulão, dizem que ele chega na subida e o bicho dá aquela afluxada. Não, não. Esse aqui é valente. Esse aqui vai embora. Esse vai mesmo, com gosto, cara. É. O que que o senhor recomenda pra essa rapaziada nova que tá doidinha pra ir pra estrada, pegar um caminhão novo? Hoje a gente vê muito acidente na estrada, muito pesada nova morrendo. Só essas cruzinhas na estrada aí, é tudo piado de 26 anos, 30 anos, morrendo atuando as estradas, alterando as características do caminhão, arqueando, quebrada de asas. O senhor como master driver aí? Eu sou completamente contra isso aí. Tanto é falta de segurança pra ele, como pros demais também, né? E além do mais, ele tá acabando com a ferramenta de trabalho dele. Porque o peso do caminhão, o molejo arqueado, é 99,% que vai tudo pra dianteira. Então, quando ele dá uma freada, ele tá forçando toda a parte de cintura do caminhão dianteiro. Onde pode danificar empenamento de chassi. A carga pode até vir pra cima da cabine e matar ele, entendeu? Existe uma série de coisas que envolvem isso aí. O que o senhor recomenda pra uma condução segura num veículo? Por mais... Porque hoje em dia... O nome do senhor, qual que é? Valmir. Seu Valmir. Hoje em dia os caminhões são potentes, são caminhões com altíssimo velocidade, caminhões que praticamente competem com veículos em velocidade. Embora seja todo seguro, tem toda tecnologia avançada, como um caminhão desse da Mercedes. Um caminhão altamente com tecnologia, sensores de distância, sensores de faixa. Um caminhão muito seguro. Mas, e aquela peça atrás do volante? O que o senhor recomenda pra segurança, pra quem quer ir pra estrada, é novo, tá doido pra pegar um caminhão desse? O senhor, como um experiente motorista, o que o senhor recomenda pra esses que estão querendo pra estrada. Qual a sua dica de segurança pra isso? Bom, eu sou aposentado em ônibus, né? Eu era motorista de ônibus, tá? Então, a empresa de ônibus, todas as empresas de ônibus, ela manda o motorista fazer treinamentos. Então, a gente faz uma bateria de treinamento, tanto de parte mecânica, quanto de parte de segurança, de prevenção de acidentes. Então, a gente já é bem informado nessa parte. Quando a gente vem pra caravana, a gente refaz todo o treinamento novamente. Inclusive, a gente tava utilizando a Fabete pra fazer treinamento agora, né? A caravana, esse ano, ela veio com a Fabete pra dar o treinamento pra gente. Então, a gente faz o treinamento com a Fabete, faz o treinamento com a Autorizada, né? A Mercedes, no caso, agora. O ano passado, o ano retrasado, foi com a Volvo, também fornece um bom treinamento. E isso daí é muito importante, a gente adquirir essas informações. Por exemplo, um caminhão, quando você compra ele, procura usar ele do original, do jeito que ele veio, porque ele já foi projetado pra andar daquele jeito. Não queira modificar nada do caminhão, porque você só vai ter dor de cabeça. Além de comprometer a segurança, né? Exatamente, você só vai ter dor de cabeça, porque o caminhão vai começar a dar desgaste de pneu, vai começar a dar problema de segurança pra você, você vai ter aborrecimento com o guarda-rodoviário na estrada. Então, use o caminhão conforme ele vem de fábrica, porque ele já tá no limite correto pra você viajar, botar o peso e viajar tranquilo. E a condução econômica, né? Saber trabalhar com a ferramenta, né? A condução econômica é fundamental, é fundamental. O uso adequado nos freios, principalmente, no freio abruso, freio macio, entendeu? É que eu sempre falo, sempre freiar suave, antecipadamente. Dê uma distância do veículo da frente, pra não haver colisão na traseira. Estão vendo, galera? Lembra do que eu falei sobre o sistema de freio? O freio é uma situação de emergência. Você, quanto menos você evitar usar, menos desgaste físico, menos desgaste de peça, menos risco. Você tem que prever uma frenagem bem antes pra fazer uma frenagem suave, não é isso? Sim, sim. E esses caminhões que estão saindo agora, já estão vindo com esse sistema de cinco estágio, que você não usa o freio de pé, você só vai puxando a alavanca gradativamente e vai segurando macio. Você nem sente o caminhão parar. Você nem sente o caminhão parar. Desespelho tudo regulável, aqui se vê do desespelho. Os elétricos regulam tudo elétrico. Eu gostei da parte do espelho menor embaixo, né? Os caras parecem que pensaram um pouco melhor do que... Tanto menor embaixo, como isso na dianteira, né? Você tem visão frontal embaixo. Tem uma panorâmica bem melhor ali na frente, né? E agora a inversão do espelho menor embaixo, como vocês podem ver lá, ó. Ele é indiferente do scanner aqui em cima. Eu acredito que ele ficou bem melhor, hein? Ele aparente ser um caminhão muito macio, hein, Svan? Olha só que bacana ali. Ele levanta pra cima, ela dá todo esse espaço. Um salão aqui, hein? Circular aqui dentro, tá? O senhor acha que o custo-benefício desse caminhão hoje no mercado, ele tá compensando bastante pra quem quer trabalhar com extra pesado, é isso? Ah, compensa sim. Né? Compensa sim. E a Mercedes não tem nem conversa, né? É uma empresa de marca bem famosa. Muito antigo, né? É um dos pioneiros, né? É um dos pioneiros no transporte, né? Então não tem nem por onde a gente debater nesse lado aí. Mas é um caminhão bem seguro, um caminhão pode viajar para subir, bem confortável. E quanto à manutenção dele, Svan, o que o senhor acha que ele é bem acessível? As concessionárias estão dando bastante assistência na estrada? Sim, sim, sim. Há bastante ponto de apoio pra quem adquirir um caminhão novo desse? É um ponto de apoio. E a Mercedes-Benz, ela também tem um sistema de socorro automático. Você ligou, a concessionária mais perto vai te socorrer onde você tá, entendeu? Esse aqui é traçado e trucado, né? Esse aqui é traçado. Traçadão, né? Ó, aquilo que eu falei, galera. Lembra que eu falei pra vocês, apesar que novo eu conheci, ó. A diferença entre o toco, o traçado e o trucado. Lembra? O traçado, ele não ergue o eixo de trás. Não, traçado não. Então. Só levanta o eixo traseiro, o LS. Ele trabalha o tempo inteiro o traçado, não trabalha, Svan? Trabalha o tempo inteiro. A primeira puxa, a segunda empurra, é isso? Você pode desligar o de trás, né? De trás. Você pode desligar e usar um só. Usar um só. Exatamente. Mas ele vai continuar engatado. Vai continuar engatado. Muito bom. Vamos descer lá pra nós ver um pouquinho lá fora. Quero agradecer aqui, Silvão, meio pela... A gente tá meio com pressa ali, que eu também tô carregado. Eu quero agradecer o senhor aí pela... A básica explicação, que com certeza, se fosse pra falar muita coisa, eu teria muito tempo, teria que rodar com ele, explicar. Sim. E agradeço pela entrevista que o senhor deu aí pro nosso canal aí. E pra quem tava curioso de conhecer aí, ó. O pessoal via minha porrinha fazer uma entrevista do... Do Mercedão Novo aí, ó. Tá mostrado aí, ó. Tá com uma pintura bonita. Tá com as faixas bonitas ali. Um design bonito. Uma cabine muito espaçosa dentro. Eu sentei lá, gostei, achei bacana. O sistema banco dele... Bastante confortável. Mas teria que ir mais tempo pra você ver o sistema de marcha dele. Ele não mudou muito que nem do tradicional, o sistema de marcha ali, não. Tem o bracinho com a sequencial, manual, automático, né? Ele empurrou pra frente e engata lá. Né, cara, esse dia eu socorri um daqueles antigos ali, que o cara deixou ele engatado e acabou o ar, o caminhão não ligava mais. O que que aconteceu? Ele não ligava? Não, porque ele não tinha ar, né? Ele deixou engatado, acabou o ar dele e ele deixou engatado. Aí ele não liga. Se o senhor não carregar o balão, ele não liga pra desengatar. Eu tive que fazer um socorro pra ele, porque o motorista talvez não tenha ouvido o Master Drive no dia da entrega técnica. E deixou ele engatado. Daí, quando acabou o ar vazamento na carreta, ele não conseguiu ligar o caminhão por causa que não tinha ar. Mas esse caminhão não acontece mais isso. Ah, isso que eu queria que o senhor me falasse. Esse já não tem esse problema. Não, esse não. Esse aqui você parou ele na marcha lenta. Se você deixar ele com uns dois segundos ali, ele já desengata e cai no N. Cai no N. Que bacana, muito bom. Muito obrigado, tá bom? Esse senhor não tem mais esse perigo, não. Tudo bom. Uma boa noite e muito obrigado.